Nesse momento delicado que o mundo inteiro está enfrentando os farmacêuticos se tornaram protagonistas na luta contra o coronavírus um novo cenário para se trabalhar e novos desafios para enfrentar As farmácias têm sido uma busca pela sociedade A farmácia é o primeiro contato e nesse contexto o farmacêutico tem papel importante na orientação a cada pessoa que nos procura A farmacêutica Stephanie Rayane já foi infectada pelo vírus e destaca que trabalhar em meio a esses aumentos de casos é um desafio A gente fica com um pouco de medo, mas querendo ou não a gente está aqui para isso temos que cuidar não só de nós como das pessoas que estão vindo também para se prevenir ou tratar a Covid Então a gente fica com um pouco de medo, mas é o nosso trabalho e a gente tem que fazer isso por nós e por eles também Segundo a Associação Brasileira, redes, farmácias e drogarias cerca de 15% dos profissionais estão afastados dos seus postos de trabalho devido a Covid-19 Diariamente esses profissionais trabalham assim frente a frente com o vírus Trabalhar na linha de frente não é fácil porque além de a gente não saber quem está com o vírus ou não a gente sempre tem que estar tomando nossos cuidados Aqui nós temos nosso distanciamento social Aqui nós usamos máscaras Temos o álcool também que sempre estamos passando e sempre informamos nossos clientes para estar usando o uso de máscara A Anvisa divulgou novas orientações para os farmacêuticos lidarem com o vírus no local de trabalho Uma delas é manter organizado o distanciamento social A celeridade no atendimento para evitar aglomerações e disponibilizar materiais de proteção como sabonete líquido e álcool Apesar de todo o trabalho, às vezes até redobrado esses profissionais sempre estão na batalha e reforçam que para ajudar a cuidar da população a população também precisa cuidar deles As pessoas têm que se cuidar e aí prevenir também, comprar medicação, a vitamina que é melhor para melhorar a imunidade o pessoal se cuidar e aí e aí